Item de número 38, processo número 48500-0921-2012-18, pedido de reconsideração e interposto pela Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, CELTINS, em face da resolução homologatória número 1320 de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da concessionária. Relatou o diretor Edivaldo Alves Santana. Em 12 de setembro de 2012, a CELTINS apresentou recurso contra a resolução 1320 de 2012, que homologou o resultado da sua revisão tarifária. Contestando os ajustes realizados pela ANEL na base de blindade com relação aos percentuais de CON, que é componente menor, e CA, custo adicional, relativos à base de remuneração regulatória. Em 23 de setembro de 2012, o processo foi a medida de julgamento. A assessoria solicitou aparecer julgada à procuradoria e, por sua vez, solicitou uma análise da SFF. Diante da proximidade do senhor Júlio Tarifara, a CELTINS solicitou à SFF uma reunião técnica para debater a questão. Foi acordada na reunião, realizada em 29 de setembro de 2013, que a CELTINS apresentaria por escrito esclarecimentos adicionais sobre o cálculo dos percentuais CON e CA, que foi realizada em 10 de setembro de 2013. Em 19 de 6, a SFF emitiu nota técnica, no qual analisa o pedido de reconsideração da CELTINS. Em 21 de 6, a procuradoria emitiu o parecer, eu já tenho o número do parecer, mas não constava aqui quando preparei esse relatório, no qual analisou e opinou sobre o assunto. É o relatório. Posição da procuradoria. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 345, de 2013. Aqui, essencialmente, são dois pontos nesse recurso contra o resultado da terceira revisão tarifária. O primeiro foi em relação a um ajuste na base de remuneração regulatória, que foi feito pela SFF, que constatou que entre a data base do laudo de avaliação e o mês de fechamento mais próximo à revisão tarifária, um período de 10 meses, não ocorreu a depreciação dos ativos. O parecer analisou essa questão à luz da blindagem da base de remuneração e concluiu que essa blindagem não tem como impedir que a taxa de depreciação seja aplicada sob o valor do ativo imobilizado. O que a base blindada impede é que esse ativo seja novamente valorado pelo método do custo novo de reposição. Então, as exceções à movimentação da base são justamente baixas, depreciações, obrigações e adições, e aqui, no caso, é depreciação. Então, o entendimento da procuradoria é que é exatamente o caso das exceções à regra da blindagem da base de remuneração. Então, entendeu adequada o ajuste de base que foi feito no momento da terceira revisão tarifária. E o segundo ponto diz respeito à metodologia de cálculo dos componentes menores. Nesse ponto, a procuradoria entendeu que a discussão é eminentemente técnica. Então, em relação ao primeiro ponto, a procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A base de remuneração do terceiro ciclo da CELTIN, definida pela SFF, resultou do processo de fiscalização de ativo, no qual foi emitido o relatório de fiscalização, com algumas constatações. A CELTIN se restringe a duas delas, que é a C5 e C18. A C5, que é o que a procuradoria acabou de falar, se refere ao cálculo da base de blindada do primeiro ciclo, quando não foi considerada a carga de depreciação relativa aos meios de setembro de 2003 a junho de 2004, período entre o laudo de avaliação e a revisão tarifária, o que acarretou numa diferença de 10 meses. Isso não foi corrigido no segundo ciclo e, portanto, acabou sendo corrigido no terceiro. A CELTIN alega que a metodologia de avaliação integrada dos ativos nos ciclos ímpares foi alterada pelo PRORETO, que estabeleceu a não reabertura das bases blindadas, procedendo à avaliação apenas dos bens componentes da base incremental. Portanto, a distribuidora entende que não faria sentido a correção na base blindada do primeiro ciclo e que, se fosse para corrigi-la, seria necessário avaliá-la por completo. A CFF entende que a corrigida de depreciação acumulada naqueles 10 meses não fez uma reabertura da base blindada, mas, tão somente, seguiu os preceitos do manual de contabilidade e também da resolução 338-2008, sobretudo no seu anexo 4, item 17, parágrafo 20, letra A. Portanto, a CFF simplesmente ajustou um equívoco nos cálculos do primeiro ciclo. A área se manifestou afirmando que, como não foi realizada a depreciação referente ao período de movimentação 10 meses, os ajustes realizados no terceiro ciclo devem ser mantidos, pois já deveriam ter sido realizados no segundo e, em suma, são necessários para caracterizar a base do primeiro ciclo como blindada. Em seu parecer, como a Procuradoria já disse, a Procuradoria concorda com a SFF. A C18 se refere aos percentuais de componente menor e de custos adicionais constantes do laudo apresentado pela distribuidora para o terceiro ciclo, base incremental, os quais não conferiam com os valores determinados na fiscalização do ativo imobilizado realizado no ano anterior. Embora a SFF tenha acatado alguns dos argumentos apresentados pela Coutines previamente ao terceiro ciclo, os valores finais utilizados não foram aqueles constantes do laudo da distribuidora. No recurso, a Coutines alega que não foi atendido o seu pleito de antes do terceiro ciclo, ser recebido pela SFF em uma reunião técnica presencial, para esclarecer e justificar por que os percentuais de CO e CA aplicados no laudo de avaliação expressam de forma mais coerente e justa o custo médio padrão construtivo praticado na área de concessão da distribuidora. A reunião reclamada ocorreu já na fase de análise do presente recurso, quando a distribuidora explicou que os percentuais de CON e CA calculados pela ANEL considerou ordens de imobilização que claramente não possuíam CA alocados, o que distorceu a percentual de final encontrada no estudo. Além disso, alegou que tais ODIs poderiam ter seus custos adicionais poluindo outras ODIs, motivo pelo qual deveriam retornar ao cálculo sem valor de CA, mas com valores de CON. Quem não está habituado com essas siglas aí fica completamente perdido. A SFF admitiu que havia entendido inadequadamente o método de cálculo realizado pela CELTI na época da revisão tarifária. Entretanto, a área concordou apenas parcialmente com os argumentos da distribuidora. Conforme o conto da nota técnica 238, a SFF entendeu correto o expurgo das ODIs sem valor de CA, mas não concordou com a etapa de cálculo em que a avaliadora contratada pela CELTIs retornou as ODIs com CA zero. A justificativa não foi aceita, pois tal procedimento, além de presumir uma contaminação de CA entre ODIs, teria por finalidade elevado a endevidamente os percentuais de CON. Outro pleito da CELTIs referente aos percentuais de CON-CA foi a correção de número de medidores acrescentados no período incremental que tinha sido contabilizada menor no cálculo de CON-CA. A SFF acatou esse item sem qualquer ressalvo. Assim, após a revisão do CON-CA de redes de medidores, a SFF calculou os valores da BRR. A base líquida foi majorada em R$ 28 milhões, passando de R$ 228.958.000.000 para R$ 257.000.000.000. Os nossos valores considerados foram encaminhados à SRE para aplicação no processo de ajuste tarifário desde que é aprovado hoje. Do exposto, considerando o que acontece o processo, volto por conhecer no meio do aprovamento parcial o pedido de reconsideração e deposto pela CELTIs contra a resolução nº 1.320, de 2012, no sentido de redefinir valores da base de remuneração da concessionária conforme o listado a seguir. Ativo imobilizado em serviço e das atividades de distribuição dos valores de servidões, terrenos, bens administradores, veículos, móveis e tal. Ou seja, base ativo imobilizado em serviço no valor de R$ 727.561.340,16. Base líquida R$ 257.141.376,00. Taxa de depreciação média R$ 3,73% ao ano. Cota anual de depreciação média R$ 27.138.037,99. Os valores estão a preço de R$ 36.002.000.000 e os respectivos efeitos financeiros devem ser incluídos no processo de ajuste tarifário de 2003 da concessionária. Eu voto. Em discussão, a área não está aí, mas eu fiquei com uma dúvida aqui, não sei se você sabe. Porque como a diferença reconhecida foi no CUM, o componente menor e o custo adicional, o CA, isso aqui eu entendo que impactaria também a base bruta. E a base bruta tem também o impacto pela depreciação. E aqui está, pelo que eu entendi, está propondo aqui uma retificação na base líquida, a taxa de depressão e, consequência, a cota anual de depreciação média. Tem a... Na realidade do negócio, está avançando o efeito do voto, que diz o efeito só sobre a base líquida, mas o efeito também teve sobre a base bruta, que aqui no item 18 não tem o valor antigo e o valor novo da base bruta. De qualquer forma, eu vou checar, mas certamente teve, senão não estaria aí o novo valor da cota anual de depreciação. Pois é, porque a base líquida vai impactar na remuneração, não é isso? E a base bruta vai impactar na depreciação, na cota anual de depreciação. Tem aqui na decisão, está meio misturado as coisas, não é? Está falando de depressão, mas da base líquida, não é? Talvez coubesse... Acabei de receber já aqui o e-mail em tempo real, dizendo que houve sim alteração na base bruta, só que ali o item do voto é que precisa contemplar isso. Contemplar a base bruta e a depreciação, e a base líquida e a remuneração que vai impactar. E aqui onde está ativo, mobilizado, o item 1 do dispositivo, aqui o que tem que estar é a base bruta, qual é o valor, quanto era, quanto passou a ser. Tá. Ok, então aí uma questão só de... Até o final da reunião, se der tempo, eu digo quais são esses valores. É porque, na verdade, isso vai impactar o IRT da concessionária, que será deliberado nos próximos reuniões. Quer deixar para proclamar depois, Romil, que aí eu já proclamo com os valores corretos? Talvez fosse melhor. Ok, é melhor, é melhor. Então a gente suspende o item na fase de votação, é bem da verdade, né? Que aí a gente explicita com mais precisão essa questão. Ok, próximo item. E aí